Viva dois projetos! Fazer farinha gasta-se em parelo Esta conversa entre dois amigos Que amam cada um a sua amada Só que elas têm uma quinta E nós, homens, temos uma enxada! Viva dois projetos! São nossa perdição! Só não gosta de mulher quem não tem a prisão! Viva dois projetos! Nós tivemos de aceitar Que seria do homem sem a mulher para amar! Enquanto o homem tem o índice de vista E ao pé delas nada mais ver O Deus já é muito antigo E eles têm dois mil e dez! A verdade é só uma! Eu tenho um mestrado e uma escola É que algumas estão descansadas E os homens estão a pregar a bola! Viva dois projetos! São nossa perdição! Só não gosta de mulher quem não tem a prisão! A vida é de espaciar! Nós temos de aceitar O que seria do homem sem a mulher para amar! A partir do que seria do homem sem a mulher para o homem sem a mulher para a mulher para a mulher para a mulher! Há sempre dois amigos que amam cada uma a sua amada Só que elas têm uma quinta e nós homens temos uma enxada E falas que esta é a nossa perdição Só não gosto de mulher quem não tem um coração E não vivemos assim nós temos de aceitar o que seria de um homem sem mulher para amar Enquanto tu tens um litro de vista e ao pé delas nada mais vês O teu chá é muito antigo e elas têm dois mil ideias A verdade é só uma tem-se um mestrado e uma escola É que algumas estão descansadas e os homens a vergar a bola E com as mulheres só a nossa perdição Só não gosto de mulher quem não tem um coração A vida é desde assim nós temos de aceitar o que seria de um homem sem mulher para amar E com as mulheres só a nossa perdição Só não gosto de mulher quem não tem um coração A vida é mesmo assim nós temos de aceitar o que seria de um homem sem mulher para amar E com as mulheres só a nossa perdição Só não gosto de mulher quem não tem um coração E com as mulheres só a nossa perdição A vida é mesmo assim nós temos de aceitar o que seria de um homem sem mulher para amar A vida é mesmo assim nós temos de aceitar o que seria de um homem sem mulher para amar